A própria 34ª rodada da Série B começou ontem, tiveram aí 3 jogos, o Goiás. Quem que vai segurar o Goiás agora nessa reta final venceu? E claro que a gente sabe que o Ipatinga tá numa situação complicadíssima na zona de rebaixamento lá embaixo, mas deu 4 ontem o Goiás, mais uma vez aí muito bem na tabela de classificação, brigando forte pelo título. É, mas o Ipatinga dos últimos 4 jogos já vencido 3. Tá reagindo, né? Tá reagindo tarde, mas tá tentando. Vamos ver os gols dessa terça-feira. Solta aí. O gol de mão voltou a ser o centro das atenções. Em Curitiba, Lúcio Flávio usou a mão boba no gol do Paraná Clube. De nada adiantou a chiadeira dos jogadores do ABC. O árbitro Paulo Henrique de Godói Bezerra validou o lance. Menos mal que o ABC já tinha marcado duas vezes com Rodrigo Silva. E o time de Natal deu um passo importante contra a Zona Maldita. Outro time que se mandou da faixa da degola foi o Asa, que visitou o América Mineiro e venceu com um gol de cabeça de Lúcio Maranhão. A derrota derrubou o técnico Mauro Fernandes. E aqui no Serra Dourada, o Ipatinga, que luta contra o rebaixamento, foi a vítima do Goiás. O Albiverde segue como a única equipe invicta em casa na competição. E de quebra, pulou novamente para o topo da tabela. Logo nos primeiros minutos, Walter abriu o caminho da vitória. Mas também teve susto. Um torcedor caiu da arquibancada para geral. Foi atendido no local e, felizmente, sofreu apenas ferimentos leves. No campo, o show não podia parar. Renan Oliveira fez mais dois gols. E Juno Viçosa fechou a goleada, 4 a 0. Mais um passo para a nossa classificação. A gente sabe que o nosso primeiro objetivo é o acesso. Mas a gente também não pode descartar a briga pelo título, que está bem perto.